Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Dance Off para fazer o desafio do look de uma cor só. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos para a primeira partida. Galera, vai começar aqui e o tema é anime ou anime, eu não sei como é que fala. E bom, deixa eu ver primeiro as roupas, gente, porque tem tanta pouca roupa aqui. Então eu tenho que ter uma noção para eu poder falar qual vai ser a cor, né? Porque não adianta eu falar preto e não tiver. Deixa eu ver aqui. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser roxo. Deixa eu ver aqui uma roupa roxa. Eu tenho o VIP também, então vamos ver aqui se tem alguma roupa roxa legal. Não, 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 não. Ai, gente, eu sou a pessoa mais indecisa do mundo quanto a roupas, juro. Eu acho que vou ficar com esse aqui mesmo, gente. Ó, eu já tenho uma ideia aqui na minha mente de como vai ficar, né? Ah, um beijo para a Antonella, que ela é inscrita. Um beijo. Vamos aqui no salão fazer um cabelo roxo. E anime, eu acho que tem cabelo... Olha, eu vejo aqui esse cabelo longo, sabe? Ou alguma coisa de chuquinha. Eu não sei, gente. Pera, eu posso pegar esse. Eu não vou muito com a cara desse cabelo, não, para falar a verdade. E colocar algo do tipo assim. Será que fica meio anime? Meia anime? Sei lá. Será que eu posso? Ah, eu posso, gente. Qual que eu boto? O escuro? O escuro. O escuro fica mais legal. Beleza, já temos uma roupa e um cabelo. Agora vamos para o acessórios barra rostos. E tem que ser tudo roxo. Ah, o rosto, gente. O rosto eu acho que não, né? A gente vai colocar... Ai, essa carinha. Ai, essa carinha aqui. Qual que eu uso, gente? Ai, calma. Essa aqui. Ai, essa aqui é muito fofa, gente. Vai ser essa aqui mesmo. Que acessório? Uma coisinha dessas? Ai, que fofa, gente. Amei. Nossa, ficou muito fofinha. Deixa eu ver aqui no rosto dos meninos. É, não tem muita opção também. E agora... Gente, eu acho que eu estou legal. Será que vai mais esse? Ai, não vai aparecer, né? Ah, gente. Que pena. E deixa eu ver. Acessório? Alguma asa? Acho que não. Gente, eu acho que eu estou pronta. O que vocês acham, hein? Anime? Alguns tem asa, né, gente? Pelo que eu sei. Não, eu vou ficar assim, gente. Então, bora lá pra nossa dança. Galera, eu sou aqui a primeira já a destilar barra dançar. Então, vamos lá arrasar aqui na nossa apresentação. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Boa, gente. Gostei, gostei. Gostei do meu look. Vamos ver aqui o das próximas pessoas. Vamos lá, Antonella. Arrasa aí, inscrita. Vamos ver como ela ficou. Ai, está tocando Blackpink. Meu Deus. Socorro. Ai, gente. Ela está muito fofa. Ela está muito fofa. Ai, meu Deus do céu. Só faltou um cabelo. Não, o cabelo dela está bonito também. Gente, que fofa. Está tocando... Como é que é o nome? Bumba e A? Sério. Ai, eu já me animo, gente. Barabim, barabum. Tananana. Eu cantando. Gente, olha ela dançando. Que arraso. Gente. Ela fez o look todo vermelho. Gostei, gostei. Meu Deus. Ela está rodopiando, gente. É o pião maluco. Eita, gente. Ela vai cair do palco desse jeito. Ela tomou alguma energética antes de entrar nessa pista? Só pode? Boa. Gostei muito. Gente, essa é a Manuela. E eu achei que ela ficou muito fofa. Eu vou dar cinco. Está muito fofa. Sério. Está bem estilo anime. Gostei. Gente, olha só a Sherry Games. Ela está muito fofa, gente. Nossa, arrasou esse cabelo dela. Não, merece cinco estrelas, gente. Me desculpa. Eu estou dando muita nota hoje. Mas está muito linda. E os vencedores são... Tananana. Sherry Games, Zaninha Games e Manuela. Parabéns. Gente, eu não ganhei, mas eu quero ver em que lugar eu fiquei. Eu fiquei em quinto. Quinto. Cinco votos. Eu ainda acho que esse jogo não gosta de mim. Gente, esse jogo... Aquelas votando que vem no jogo. Então, gente, vamos lá para a próxima partida. Galera, começou aqui. E o tema é rocker. Diz Google tradutor roqueiro. Mas eu não confio. Ok, gente. Se estiver errado, me desculpem, né? Mas ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nas roupas. Ok. 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 Nossa, as roupas vão ser muito difíceis. Vai ser muito difícil. Ok, gente. O tema da cor vai ser vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Deixa eu ver se tem uma roupa vermelha aqui antes. Ou preto. Não. Preto não vai rolar. Ah, esse aqui é muito Natal, né, gente? Se não dava. Ai, ai, ai. Vai ser difícil, gente. Vai ser difícil. Ó, esse aqui tem uma bota vermelha, gente. Aí a gente coloca esse casaquinho, ó. Ó, gente. Tá vermelho. Não me julguem. Não me julguem. Deixa eu ver se eu tô certa. É roqueiro. Isso aí. Beleza. Estou no caminho certo. Vamos colocar um cabelo, ó. Bem punk. Bem, né? Então vamos lá. Se você ainda não deixou like no vídeo, já deixa aí, viu, gente? Deixa eu... Agora a gente coloca uma parte de cima assim, ó. Bem, bem, né? Cabelo pro lado. Deixa eu ver. Esse aqui. Uau, gente. Olha só que arraso. Eu tô no dos meninos, mas vai ser nesse mesmo. Aqui, gente. Olha esse cabelo aqui. Se eu não tô muito roqueira, vai dizer que não. Vai dizer que não. E agora vamos colocar os nossos acessórios. Tem que ser uma cara assim, ó. Bem... Bem roqueira. Vamos ver. Eu não sei se eu pego essa. Ó, essa aqui, gente. Perfeito. Perfeito. Algum acessório? Acho que não, gente. Olha, eu acho que não. Não, não, não. Não. Acho que não, gente. Tá bom assim mesmo. Gostei. Então, pessoal, vamos lá para as votações. Gente, aqui está a Luísa, que é a primeira, né? Dançarina. Ela não está dançando. Olha, o look dela. Gente, temos aqui uma dupla. Então, vamos lá. Olha eles. Gostei. Gostei. Eita, cadê a menina? A menina caiu do palco, gente. Ela disse que não deu tempo de colocar o cabelo. Então, belezinha. Gente, gostei muito deles. Três estrelas aqui. Olha, quer dizer, eu acho que eu vou dar quatro. É, eu vou dar quatro, gente. Vamos lá para o próximo. Gente, sou eu. E olha, eu comprei umas novas cores. Eu só acho que eu não equipei. E eu comprei umas novas danças. Que, no caso, é essa aqui. Espera aí. Deixa eu dançar. É essa aqui. Que é o Breakdance. Eu comprei uma outra que é essa aqui. Ó, uhul. Tanana. É essa. E deixa eu ver mais. Acho que é só. Vamos subir aqui. Vamos subir. Sou roqueira, sou roqueira. Ai, ai, gente. Muito bom, muito bom. Nossa, a minha música é muito roqueira. Gente, se eu ficar quieta é porque eu estou me concentrando aqui. Tururu, turururu, 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 turururu. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Boa, boa, boa. Vamos lá para o próximo. Gente, o próximo aqui é o Victor. Está tocando? É Believer. Gostei, gostei. Nossa, ele está bem roqueiro, gente. Olha a blusa dele. Amei. Do anything's better. Second, second. Eu cantando a música aqui para vocês. Porque eu não posso colocar no vídeo, gente. Infelizmente. Olha ele. Tá, gente. Chega. Vamos lá para a próxima. Gente, agora é a Manuela. Olha ela. Ela está muito roqueira, gente. Gostei, gostei, gostei. Ela está muito roqueira. Nossa, olha essa... Nossa, estou muito roqueira, gente. Gostei, gostei. Boa. Gostei muito do look. E, gente, eu não vou mostrar todas as danças de todo mundo, como eu falei. Porque, senão, vai demorar muito. Então, vamos lá para o próximo. Agora, a Bia Barreto. Gente, ela também está super roqueira. Mas, ó... Pera, eu não sei se eu dou cinco. Ah, dou cinco, sim. Ela... Um beijo, inscrita. Um beijo, Bia. Olha, ela está muito linda. Eu gostei. Eu só acho que tinha que mudar a carinha para alguma coisa. Mas, né? Mais, tipo, roqueira, pesada. Mas, enfim. Está muito legal. Está muito bonita. Então, vamos lá para o próximo. E os vencedores são? Eu que não. E aí? Esse jogo do avião, gente. Ou eu que estou dando nota demais para todo mundo, gente. Hoje não foi meu dia, mas eu cumpri o desafio. E eu fiquei em quinto lugar. Coitada da coordenadoria. Ficou com zero. E, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Um beijo para a Bia. Para quem mais que está ali. Para a Cherry Games. Um beijo a todos vocês. E fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.